Em Porto Alegre, outro caso de violência que terminou em morte. A vítima, um homem de 29 anos, pais de dois filhos. O crime aconteceu no meio de uma festa. Cerca de 20 mil pessoas se aglomeravam no Parque da Redenção em Porto Alegre. Luiz Fernando Schilling foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Ele já estava indo embora com os amigos. Fomos abordados por dois marginais que saíram de trás de duas árvores. E simplesmente tentaram arrancar a mochila do Luiz Fernando. E nesse exato momento eu tentei ainda tirar um dos caras de cima dele. Só que infelizmente um dos caras estava portando uma faca. A vítima morreu no hospital pouco depois. Os criminosos fugiram sem levar nada. Hoje de manhã a polícia prendeu dois suspeitos. Eram usuários de drogas que tinham roubado 200 reais de uma outra pessoa usando uma faca. Amanhã as testemunhas farão o reconhecimento. Apesar da violência que provocou a morte de Luiz Fernando, a PM afirma que a segurança estava reforçada aqui no parque durante o evento. Os investigadores procuram câmeras de monitoramento que possam ter flagrado o crime. Luiz Fernando tinha 29 anos e deixou dois filhos pequenos. Tu está ao mesmo tempo abraçando o teu amigo e em fração de segundos tu olha o teu amigo está caído no chão e tu te sente numa sensação de impunidade.